Tá vendo aquele gringo subindo a favela Ele tá te querendo onde você tá Peguei minha bicicleta daí fui te procurar Oh, 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 oh Já tô no quarto morro descendo a ladeira Meu rego tá suado de tanto pedalar Só falta você ter viajado pro Pará Oh, 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 oh Baby, uh, esse loiro que eu quero Na cama, na cama, na cama, na cama, uh Tá no Rio de Janeiro Na cama, na cama, na cama, uh Te quero de corpo inteiro Na cama, na cama, na cama, uh Mas eu só te encontro em te-te-teiro Eu vou tremeir em Tá vendo aquele gringo subindo na favela Ele tá te querendo onde você vai Você tá, peguei minha bicicleta Daí fui te procurar Oh, 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 oh Já tô no quarto morro descendo a ladeira Meu rego tá suado de tanto pedalar Só falta você ter viajado pro Pará Oh, 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 oh Baby, uh, esse loiro que eu quero Na cama, na cama, na cama, na cama Uh, tá no Rio de Janeiro Na cama, na cama, na cama Uh, te quero de corpo inteiro Na cama, na cama, na cama, na cama Mas eu só te encontro em fei, 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 tro Eu vou tremer Uh, 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 uh Uh, 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 uh 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 Uh, 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 uh Oh, 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 oh Meu rego tá suado Oh, 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 oh Peguei minha bicicleta Oh, 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 oh Só falta você ter viajado pro Pará Uh, eh, partá fever Uh, 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 uh Uh, 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 um Uh, uh, uh Mhm, mm, 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 mmh Uh, uh, eh, sinucウ Uh, 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 rei, en. ... Stan THISK ... ieren ... Obrigado.